E olha só, agora pra você que gosta de cultura, aqui em Joinville vai acontecer uma apresentação de teatro de graça. É um grande clássico que conta com atrizes de peso e a gente vai saber agora mais informações como você pode garantir a sua entrada. O espetáculo Três Mulheres Altas com Sueli Franco, Débora Evelyn e Natália Dill será apresentado no próximo fim de semana em Joinville. A entrada é gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. A retirada presencial de ingressos e arrecadação de alimentos acontece a partir de hoje, das 5h30 da tarde às 8h30 da noite, no próprio Teatro Juarez Machado, até esgotarem os ingressos. Com previsão de 800 quilos de arrecadação, os alimentos serão destinados ao programa Mesa Brasil, do Sesc Joinville. Todo montante vai beneficiar pessoas em vulnerabilidade social, atendidas pela instituição. A peça chega a Joinville após temporadas lotadas no Rio de Janeiro e São Paulo, quando foi vista por mais de 25 mil pessoas. Em cena, estão três mulheres batizadas pelo autor, apenas pelas letras A, B e C. O texto original foi escrito nos anos 90 e é encenado na Broadway. Apesar de que sete ou cinco são mais fáceis de acreditar, né? Agora um, mentindo a idade em um ano, que tipo de vaidade é essa? E você continua batendo na mesma tecla? E você continua batendo na mesma tecla? Eu continuo batendo na mesma tecla. Eu entendo dez, eu entendo cinco, eu entendo sete. Mas você ainda continua batendo na mesma tecla? E você ainda continua batendo na mesma tecla? Que tecla? Ela está batendo na mesma tecla. Ela continua batendo na mesma tecla. Eu continuo batendo na mesma tecla. Ah!